Olá a todos, hoje venho de vos dar a minha opinião sobre um livro que eu já estava a perder há algum tempo, que é O Homem que Sabia Contar, de Malba Tahan. Isto é um nome em um pseudónimo, o autor na realidade, como é que ele se chama? Júlio César de Melo e Souza, ele é brasileiro. Já vai aqui ver, o autor nasceu em 1895, portanto veem que o livro já é bastante antigo, é do início de 1900 e troca o passo, já não sei de claro. Mas lê-se perfeitamente, hoje em dia isto fala sobre um senhor que sabia contar muito bem, está no deserto, parece-se no Afeganistão, se não estou em erro. E fala sobre um pastor do século XIII, que era muito bom na arte de calcular, muito bom em matemática, e o narrador do livro cruza-se com ele no deserto. E apercebe-se então desta capacidade de ele contar, resolve-lhe uma situação e diz-lhe que ele poderia ter muito mais sucesso, necessidade, se utilizar esta sua capacidade, este seu dom para a matemática. E então acompanham-o nessa viagem e vão conhecendo outras pessoas e fazem então um caminho. E este pastor acaba por ver a sua vida a mudar com a ajuda deste nosso narrador, através da sua capacidade tão boa para a matemática. Então a história acompanha estes dois amigos que, à medida do seu percurso, vão se deparando com vários problemas matemáticos e é à medida que resolvem esses problemas então que vem a vida a mudar e outros problemas a surgir. É um livro muito engraçado. Eu andei sempre com um papel e uma caneta enquanto lia, porque cada vez que eles deparavam com um problema e aconselho-vos a fazer o mesmo, eu parava e tentava resolver por mim o problema. Às vezes consegui, para trás nem por isso. Antes de avançar e de ver então a solução. Muitas vezes a solução está descrita ao longo da história, mas depois mais tarde, se quiserem depois consultar os apêndices, eles resolvem mais promenorizadamente os problemas. Para além de problemas matemáticos, tem muitas curiosidades matemáticas, fala sobre vários matemáticos, o livro é mesmo um hino à matemática. Os problemas devem ser só agora, resolve o problema tal, resolve o problema tal. Ele acaba por encaixar os enunciados na própria narrativa, o que se tornou muito engraçado. O livro fez-me lembrar muito. Tem alguns pontos que eu achei em comum, se calhar por estar ali há pouco tempo. Com o livro do Júlio Verne, pus o meu nome, Volta ao Mundo em 80 Dias. Tal como nesse livro, são dois personagens que vão fazendo um percurso um pouco estranho. E também há a semelhança desse livro, do Volta ao Mundo em 80 Dias, a um personagem que é muito tranquilo, limpável e sereno. E resolve todos os problemas, sem grandes inquietações, que é o tal homem que sabia contar. E depois o companheiro, que no outro era o passe-partout. E aqui é o, como é que ele se chama? Já não me lembro do nome do senhor que o encontrou então no deserto e que o acompanha. Que ele sim entra em stress e agora surgiu isto e como é que vamos fazer e tal e tal. E o outro sempre tranquilo, vai resolvendo sempre as situações todas. Também em comum com esse livro. Achei a história depois em si algo repetitiva. Apesar de ser curiosa, acaba porque depois os problemas são diferentes, as situações são diferentes. Mas no fundo, no fundo, no fundo, a situação acaba por ser muito semelhante. Na essência, não sei se me estou a fazer entender, era como na Volta ao Mundo em 80 Dias. Em cada sítio onde eles paravam havia um precalcio e depois conseguiam resolver e fazer para outro sítio. Acontecia um precalcio. Claro que as coisas que iam acontecendo eram diferentes, mas já sabíamos um pouco a partir da coque contar a mesma coisa com este. Eu acho que notei 13 estrelas, sim. 13 estrelas. Achei também um pouco aborrecida a questão da religião e no final a reviravolta que dá também do ponto de vista da religião. E é um amor também que surge um pouco pesquisito. Enfim, mas também tem que dar o desconto. A idade do autor e a altura em que ele escreveu e a posição da mulher e também o sítio geográfico e o ano em que isto se passava. Também está de acordo com essa altura. Mas pronto, é uma coisa que me deu muito prazer a ler. Por isso, tirando essas pequenas coisas, foi um bom livro. Muito bom para quem gosta de brincar com os números. Para quem quer saber mais sobre curiosidades, sobre matemática. Para quem quer desenferrujar os neurónios. Está aqui uma recomendação. Boas leituras!